Agora nós vamos falar e entrar mais uma vez no caso da estudante de finanças que balançou São Paulo diante da violência. Bianca Consoli, ela tinha 19 anos de idade. Até então não tinha inimigos. Foi encontrada morta, asfixiada. Sinais de estrangulamento dentro da própria residência. A repórter Fernanda Burger, ela entrou na casa onde tudo aconteceu e você acompanha junto comigo mais essa história policial intrigante. Balança. Estudiosa e determinada. Bianca cursava o primeiro ano da faculdade de finanças. Começaria a trabalhar na próxima segunda-feira. Estava ansiosa com o novo emprego. Estudiosa, que dormia em cima dos livros estudando. Ia prestar concurso agora. Ontem ela ia pagar o concurso, os 25 reais do concurso que ela ia prestar. Estava fazendo curso para conseguir passar na prova. A beleza da garota despertava a atenção de todos. Há seis meses, Bianca estava namorando. Era um momento especial na vida desta jovem. Um casal jovem, sonhando já com o futuro deles, muito apaixonados. Teatro, passeios, parques, cinemas, diversões. Tudo que um casal quer e tem de direito, eles estavam tendo. Felicidade e sonhos que foram interrompidos por um crime brutal e covarde. Bianca foi assassinada dentro da casa onde morava, no Parque São Rafael, zona leste de São Paulo. A família acredita que o assassino estava escondido no andar superior da casa, à espera de Bianca. Ela foi surpreendida aqui, no quarto dela, no local que ela mais gostava de ficar. Provavelmente, Bianca estava se arrumando para ir para a academia. Aqui no quarto dela, a gente encontra tudo o que ela mais gostava. Os bichinhos de pelúcia, todos os objetos pessoais, roupas, o computador dela, que ela também passava horas diante do computador estudando, a televisão. E aqui, olha, bem na visão da jovem, ela colocava algumas metas, tudo o que ela queria para o futuro dela. E o que ela mais queria, que ela repete diversas vezes, estude, estude, estude. Força, responsabilidade e confiança. Estudo e trabalho eram os focos da Bianca. A garota estava sozinha em casa quando foi atacada pelo criminoso. Nessas escadas, havia tufos de cabelo de Bianca. A família acredita que a jovem tentou descer correndo as escadas, fugir do assassino, mas não conseguiu. Ela foi encontrada morta aqui no chão da sala. Nesta porta, mais indícios de que ela lutou pela vida. Este vidro e este outro aqui mais para baixo estão quebrados. Eles não estavam desta forma antes da tragédia. A sacada fica a uma altura de 4 metros. Difícil imaginar que durante a tarde, alguém conseguiria escalar até o primeiro andar sem ser notado. Vizinhos não viram nada. Por enquanto, o assassinato é um mistério. A câmera de segurança desta fábrica, que fica do outro lado, pode ajudar a polícia. É conhecido. Não foi, não roubou nada. Não tinha arma. A arma da pessoa foi a sacolinha que ele tinha na mão e as mãos dele. Essa foi a arma que a pessoa tinha para matar a Bianca. Além das dúvidas, das incertezas, restou para a família a dor de perder violentamente uma jovem cheia de futuro. Só que a Bianca nunca gostou daqui. Queria mudar. Estava já com o projeto do seu apartamento, levar a mãe para morar junto com ela no apartamento, para sair daqui.